Então, pessoal, eu vou pegar alguns exercícios aleatórios aqui do que eu preparei, tá? Vou falar a verdade, uma lista aqui que eu tenho. E vou pegar aleatoriamente alguns exercícios para a gente desenvolver hoje. Não tem ordem, não é na ordem cronológica do conteúdo. Eu vou tentar pegar pelo menos três exercícios, um de cada parte, né? A parte de posição relativa, distância e o final que a gente distância é a parte de obtenção de equações, etc. Então, eu vou pegar meu aleatório. Então, vamos fazer a primeira, tá? A primeira questão é o seguinte. Considere, tá? Considere. A reta. A reta R, dada pela seguinte equação. Vai ser zero, menos três, dois, mais lâmbida, um menos um. Esse lâmbida aqui é como se fosse o nosso T que a gente usou durante o curso, tá? Pode ser qualquer coisa. Tem lâmbida aí. E o ponto P igual a 1, 0, 3, tá? Eu quero o seguinte. Determine... Determine os pontos de R, da reta R. De R, tá? Cuja distância... É... Ao ponto P... É... Raiz de 11. Raiz de 11. Então, eu te dou uma reta, um ponto. Eu quero... Determinar os pontos da reta, cuja distância é exatamente raiz de 11. Tá ok? Então, beleza. Então, vamos lá. Solução. Como na outra prova, as soluções serão bem diretas, tá? Não vou querer que vocês passem muito tempo, como eu disse. A organização da prova é para vocês tentarem terminar a prova em uma hora, uma hora e meia, e depois só organizar para enviar. Como foi o anterior. Se vocês olharem a resolução no AVA, ela é bem curta. Tá? Então, vamos lá. As coordenadas... As coordenadas, tá? De um ponto Q... Q... Pertencente a R... São... A gente pode considerar o ponto Q como sendo λ... Vou escrever assim. Posso considerar o ponto Q como sendo λ... Né? É... Menos 3 mais λ 2... Menos 3 mais λ, desculpa. E 2 menos λ. Tá? Isso vem exatamente daqui. Eu estou simplesmente fazendo essa soma. Tá? Essa sominha aí. Então, observe que isso é λ menos 3 mais λ e 2 menos λ. Então, a gente sabe que a distância... Quanto é que vale a distância? A distância vale raiz de 11. Determine os pontos de R, cuja distância ao ponto P é raiz de 11. Então, o que a gente precisa? A gente precisa encontrar quem são os valores de λ. Observe que Q é um ponto qualquer da reta, tá? Que depende de λ. Então, eu preciso encontrar os valores de λ de tal forma que a distância de P até Q seja igual a raiz de 11. Então, eu vou escrever da seguinte maneira. Temos assim, ó... Temos que a gente sabe que 11 é a distância, então a distância ao quadrado... raiz de 11 é a distância, então a distância ao quadrado vale 11. Então, eu vou escrever 11 é igual a distância ao quadrado de P até Q. Os pontos. Isso é o que eu preciso encontrar. Só que a gente sabe quanto é que é isso. Isso daqui vai ser exatamente o quê? Vai ser λ, cadê o ponto P? P vale 1. Então, eu vou pegar λ menos 1. Eu quero a distância de P até Q. Então, é PQ. Então, é Q menos P. Isso daqui vale... vai ser exatamente λ menos 1. Vocês poderiam deixar a raiz, tá? A raiz. Estou calculando a distância de dois pontos. Vocês poderiam deixar a raiz aqui e calcular. Aqui, ó... Tirava esse quadrado e calculava a raiz. E depois tirava a raiz quadrada. É a mesma coisa. Tá? Então, λ menos 1. λ menos 1 ao quadrado. O outro é menos λ mais 3, tá? É ao quadrado, né? Eu tenho um 3. Isso daqui vai dar quanto? É... Menos 3. Vou escrever assim, né? Azul. Mais. Isso aqui vai ficar. Menos 3 mais λ. E aí, o ponto é zero. Se o ponto é zero, então, deixo aqui. Então, isso daqui vai ficar o quadrado, tá? E, finalmente, o último termo ao ponto Q é 3, né? Então, vai ficar 2 menos λ menos 3. Então, vai ficar mais 2 menos λ menos 3. Tá? Recapitulando. O que foi que eu fiz? Deixa eu passar pra cá. Eu simplesmente quero a distância do ponto P ao ponto Q. Por quê? Porque eu estou pegando Q, um ponto qualquer da reta. Observa que P, um ponto qualquer da reta, ele é dado dessa forma. Depende do valor de λ. De onde eu tiro isso? Da equação da reta. E a gente sabe que é a distância de dois pontos. É a raiz quadrada da diferença de cada entrada ao quadrado. Eu já estou tirando a raiz aqui, ó. Vai levando ao quadrado, porque isso aqui é raiz, então eu levo ao quadrado e fica só 11. E aí, eu perco também a raiz desse lado, obviamente. E como é que eu calculo isso aqui? Lembrando, é esse elemento menos esse, esse elemento menos esse e esse elemento menos esse. Tá? Ao quadrado. Faltou o quadrado aqui. Então agora é fazer a quantia, né? Então a gente vai concluir o quê? Que 11 é igual ao quadrado desse primeiro elemento, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa a gente vai fazer com o segundo, mais o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e finalmente vamos fazer com esse elemento. Observe o que é isso aqui. Dois menos três é menos um. Menos um. Tá? Então vai ficar como? Vai ficar mais... Aí vai ficar um mais dois lâmbida, tá? Mais lâmbida ao quadrado. Peraí, professor, por quê? Ó, óbvio, né? Se não for tão óbvio, me desculpa, mas vamos ver aqui, ó. Dois menos três menos lâmbida. Isso é quem? Menos um menos lâmbida, que eu posso escrever como sendo menos um que multiplica um mais lâmbida. E eu vou elevar isso tudo ao quadrado, né? Isso aqui é o quadrado, é a mesma coisa disso ao quadrado, que é o quadrado de cada um desses termos. Então, obviamente, esse cara aqui é um. E eu vou precisar somente calcular quem? Esse elemento ao quadrado, que é um mais dois lâmbidas mais lâmbida ao quadrado, que aparece aqui. Perfeito. Com isso em mãos, agora eu tenho que encontrar a equação que gera os valores de lâmbida, tá? Vamos ver quanto é que dá. Observe que coisa bacana, ó. Eu posso simplesmente simplificar dois com dois aqui, ó. É, ver se vocês concordam. Aí aqui, ó, vai ter um lâmbida ao quadrado, lâmbida ao quadrado e lâmbida ao quadrado. Isso é três lâmbidas ao quadrado. Então, vamos botar assim. Desculpa, pessoal. Isso aqui é três lâmbida ao quadrado. Aí vamos somar, né? Nove mais um. Nove mais um, dez. Mais um, onze. Com esse onze aqui, zero. Né? Posso passar para o lado esquerdo. E finalmente, então, deixa eu colocar de vermelho para ficar aí registrado. Nove, um, mais nove, dez. Com esse um aqui, onze. E simplifica com esse, né? Escrever assim, para vocês não se perderem. Finalmente, eu vou somar. Já somei esse termo, né? Esse termo com esse termo com esse termo. Dá três lâmbidas ao quadrado. E falta o termo que só tem lâmbida. O termo que só tem lâmbida vai me dar o quê? Menos seis lâmbidas. Menos seis lâmbidas. Negócio bacana. Menos seis lâmbidas. E isso é zero. Agora, então, qual é a possibilidade de termos os valores de lâmbida de tal forma que a distância entre dois pontos seja exatamente a raiz de onze? Um ponto qualquer. É exatamente encontrar esse valor de lâmbida. Então, tem o dois, né? Lâmbida igual a zero ou lâmbida igual a dois. Olha que perfeito. E agora, o que é que eu faço? Eu vou substituir cada um dos valores aqui. Então, o primeiro ponto que garante que, considerando a reta R e o ponto P, a distância do ponto P a esse Q, né? O ponto P a Q é exatamente a raiz de onze, é lâmbida igual a zero. E lâmbida igual a zero é o valor para, aí vamos analisar os dois casos, para lâmbida igual a zero. Isso implica Q igual a zero, menos três e dois. Então, a distância entre Q1, vamos chamar assim, Q1 a P, é exatamente a raiz de onze. E, finalmente, para lâmbida igual a dois, questãozinha bem simples. Temos Q2, que é lâmbida igual a dois, dois, primeiro termo, menos um e zero. A distância de Q2 ao P, lembrando quem é P, né? P está aqui em cima, vai ficar em vermelho para vocês. A distância de Q2 a P também é raiz de onze. Isso, termina a questão. Agora, dois pontos simples para todo mundo. Tá bom? Beleza. Vamos fazer uma de equação, de encontrar a equação do plano. Determine, segunda questão. Aí vocês deem uma olhada no livro-texto, tá? O livro-texto vocês vão encontrar em inúmeros exercícios, tudo que é possível, tudo que é jeito. Então, vamos lá. Determine. Determine. A equação do plano Do plano Que passa Pelo ponto A Eu vou chamar A aqui de um, dois e zero E é perpendicular Perpendicular Aos planos Aos planos Vou dar dois planos aqui O primeiro é P1 Que eu vou chamar de 3x Menos y Menos 2z Menos 3 E o plano 2 O plano 2 é 2x Mais y Menos 3z Mais 1 Isso aqui é zero, né? Igual a zero Igual a zero Pronto Então, o que eu quero? Eu quero determinar a equação do plano Que passa necessariamente pelo ponto A E o plano é perpendicular A esses dois planos Necessariamente perpendicular a esses dois planos Então, vamos fazer essa brincadeirinha, né? Então, a gente já tem o plano 1 e o plano 2 Então, vamos encontrar os vetores normais Primeira coisa que a gente tem que fazer É encontrar os vetores normais Solução Solução Também curtinha a questão Tá? Questões todas curtas da prova Rápido Para todo mundo fazer rápido E aproveitar o final de semana É... Tá É... Note Que Vou chamar assim N1 e N2, tá? Note que N1 Igual a 3i Menos j Menos 2k De onde é que vem isso? De onde é que vem isso, pessoal? Isso daqui vem Quem é o vetor normal Do plano 1 3i Menos j Menos 2k Então, quem é O vetor Normal Do plano N2 2i Mais j Menos 3k Vamos escrever isso I N2, tá? O vetor 1 N2 Igual a 2i Mais j Menos 3k Os vetores Normais Tá? Os vetores normais Os vetores normais De pi 1 E pi 2 Tá? Pi 1 e pi 2 Ok? Então, a primeira coisa Que a gente tem que ver É se o Z Se N1 é múltiplo Do N2 E se N1 for múltiplo Do N2 A gente tem o quê? Que os planos São Paralelos Tá? Então, se são Paralelos Aí não tem Não condiz com o que a gente Tá dizendo A gente tem que encontrar Planos que são Perpendiculares Então, a primeira coisa É, observe que N1 e N2 É, não é Não são múltiplos Tá? Múltiplos Logo Os planos N1 E N Pi 1 Desculpa Logo, os planos Pi 1 E Pi 2 Pi 2 Não são paralelos Isso a gente Já tem uma informação Os planos Não são paralelos Então, eu vou considerar Pi o plano qualquer Que eu quero que você Tenha A Vamos considerar Pi Plano qualquer De tal forma que Esse cara Tem que estar nele Tá? E ele seja Perpendicular A esses Dois planos aqui Tá? Então, vamos lá Vamos Vamos fazer isso Considere Sejam Sejam Pi O plano desejado E N O vetor normal Do plano Tá? O vetor normal De Pi Normal De Do plano Que eu quero procurar Tô procurando, né? Como Pi Deve ser Perpendicular Ao mesmo tempo A Pi 1 e Pi 2 Deve ser Perpendicular Aos planos Pi 1 e Pi 2 Se a informação É É a hipótese Do meu problema Tá aqui Ó Pi 1 e Pi 2 É Aos planos Pi 1 e Pi 2 Então Então N Tá? N Que é o vetor Normal do plano Pi Tá? É paralelo Ao vetor N1 Vetorial N2 Eu só sei que N1 e N2 Pi 1 e Pi 2 Não são paralelos Por quê? Porque as normais Não são múltiplos Mas eu quero Que meu plano Que eu tô Seja Perpendicular A esses dois caras Se é Perpendicular Os dois caras Ao mesmo tempo Então Isso significa dizer Que O meu vetor Normal do plano Procurado Tem que ser Necessariamente Paralelo ao vetor Que vai ser gerado Pelo produto vetorial Entre N1 e N2 Lembra que N1 e N2 Dá um terceiro vetor Tá? E eu quero que ele seja Paralelo ao vetor do plano Tá? Que eu estou procurando Então vamos fazer Essa continha Tá? Como Por hipótese Também, né? Como A Pertence ao plano Lembra que eu quero Que o A pertence ao plano Tá aqui Esse ponto tem que estar No plano Tá? Então o A pertence ao plano Que eu estou procurando E se P Igual a XYZ É um outro ponto Qualquer Do plano Pertence ao plano Então O que é que eu estou procurando? Então Sua equação É dada por É dada por Vamos fazer a continha Eu quero Que N1 Eu quero encontrar N1 Vetorial N2 Além disso Quero que Esse Produto interno Com o ponto AP P é o ponto qualquer Aí é o ponto dado E seja necessariamente zero Como a gente aprendeu Na aula Na primeira aula Primeira aula do curso Nessa segunda unidade Ora Mas quem é isso? Isso daqui É exatamente O produto Mixo Que a gente já conhece Então vamos encontrar o que? O determinante De quem? De 3 Menos 1 E 2K E 2 Desculpa 3 Menos 1 E menos 2 Que é menos 2 Aí vamos encontrar agora 2 1 E menos 3 O outro O outro Vetor É 2 1 E menos 3 E fazer a diferença AP É P Menos A Então é X Menos 1 X Menos 1 Quanto é que vale A? Eu já esqueci 1, 2 e 0 Y Menos 2 E Z E Z E Z E isso tem que ser zero Ora Então vamos encontrar O O determinante Disso aí Tá? Aí o gosto é de freguês Vocês fazem do jeito que você quiser Então vamos ver Que é o determinante Eu vou levar isso lá Para o outro lado Tá pessoal? Aqui acabou Minha folha Eu vou levar isso Para a gente encontrar Esse determinante Copiar Vou fazer só esse Tá? Que foi aparecendo Pela primeira vez Eu vou fazendo Para eu não Para eu não me alongar muito E a gente não perder tempo Então é 3 2 X Menos 1 É assim que eu aprendi Na escola 1 1 Y Menos 2 Tá? Então o que é que eu vou fazer? Diagonal principal Menos a secundária Tá? Aí a ordem que você quiser Ok? Menos a secundária Então isso daqui dá quem? Isso tem que dar zero A gente já sabe que isso tem que dar zero Então vamos encontrar, né? Então o primeiro termo Então zero É equivalente a dizer que zero É igual a 3Y Menos 6 De onde é que vem isso? Daqui, ó O segundo Menos 3 Menos 1 3 Que multiplica esse cara aqui embaixo Então isso dá 3X Menos 3 Depois vocês conferem, tá? E finalmente Menos 2 vezes 2 Menos 4 Y Mais 8 Agora vamos voltar Tá? Menos Eu vou colocar um parênteses aqui Vou colocar menos aqui E aí depois a gente bota O jogo menos pra dentro Isso daqui é Menos 2 X Mais 2 Tá? Aqui é Menos 9 Y Mais 18 E finalmente Menos 2E Tá? Menos 2E Então Isso aqui é equivalente a dizer o quê? Ó Já vou fazer a soma aqui em cima 3Y Com menos Com menos 4Y Dá menos Y E aqui eu tenho Mais 9Y Isso daqui dá 8Y Se eu não tiver errado Bem, se eu tiver errado também Vocês depois conferem Se eu não fiz nada errado Deixa eu olhar aqui 3, 2X Menos 1 Menos 2 Menos 3E Ah, pessoal Tá errado, né? Logo no primeiro, né? Porque ficou muito pro juntinho Isso é bom que a gente vai Pegando as coisas Pra vocês não Errarem na prova Erros desses acontecem Frequentemente na hora da prova Observe como tá errado isso, ó Eu vou dar um zoom, tá? Eu tô na diagonal Olha onde tá a minha diagonal Minha diagonal é essa, pessoal Essa daqui, ó Não é aqui Embaixo A minha diagonal é essa aqui, ó Tá? Porque tá Como tá juntinho Eu vou ajeitar e separar Pra vocês olharem bem É 3X1 Vezes Z E não vezes Y Menos 2 Tá? Aí aqui certinho Esse com esse Esse E esse Esse e esse Então cuidado na hora da prova Quando vocês forem colocar Os vetores Pra não ficar tudo junto E quando vocês forem colocar o determinante Falhar Então de fato é 3Z 3Z Mais 3X Menos 3 E finalmente Mais Desculpa Menos 4Y Mais 8 Agora sim E agora vamos voltar É Menos 1 menos Mais 2Z Tá? Mais 2Z Vai ficar 3 vezes 3 Menos 9 Com Mais 9Y Menos 18 E finalmente Menos 2 Com Menos Dá mais 2X Mais 2X Menos 2 Espero que não tenha feito nada errado Isso agora é 0 Aí depois vocês conferem Eu vou colocar só o resultado final Então isso dá quanto? Dá Vamos somar o X Esse com esse Dá 5X O Y Esse com esse 5Y Cadê o Z? Cadê o Z? Aqui Z com Z 5Z Z E agora vamos somar Independente Menos 3 Menos 3 Mais 8 Dá 5 5 Menos 18 Menos 2 Menos 20 Menos 20 Mais 5 Menos 15 Isso aqui dá Menos 15 Igual a 0 Ou Vocês podem parar aqui Na hora da prova Ou dividir tudo por 5 Quando eu divido tudo por 5 X Mais Y Mais Z Menos 3 Igual a 0 Esse é o plano Que é perpendicular A O plano Pi 1 e Pi 2 E o A E o A Pertence Ao O O O O plano Tá? Você pode Encontrar a equação Que você quiser Tá? Essa daqui Foi a forma mais simples Que eu achei De encontrar o exercício Vocês acharem Outra mais só Outra forma mais simples Tá? Primeiro calcular O N1 cartesiano O N1 vetorial N2 Lembra que Se você calcular Primeiro isso aqui Você vai ter um vetor Lembra sempre disso E depois encontrar Substituir as coordenadas Aí é uma opção De vocês Tá bom? Eu fiz assim Porque aqui Já me dá logo A equação Do plano Tá bom? É Perfeito Então vamos Para mais uma questão Então Então fica a gosto Do freguês Tá pessoal? Não vou Não vou Precisa ninguém Fazer como eu pensei Na resolução Eu vou sempre Botar uma resolução Mas você pode pensar De forma diferente Cheirando o mesmo resultado Obviamente se tiver sentido Tá? Por favor Se não tiver sentido Fica mais complicado É Perfeito Vamos lá Uma questãozinha simples Terceira 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 questão Não é isso? Terceira Vamos lá Escreva A equação A equação Da reta Que passa Pelo ponto A Eu vou chegar aqui O ponto A é 1, menos 3 e 2 Passa pelo ponto A E é paralela E é paralela A reta A reta Eu vou colocar aqui X, menos 3 Sobre 4 Menos Y, mais 2 E Z, igual a 9 Z, igual a 9 Aí uma pergunta é O ponto M Igual a Menos 1 Menos 1 e 9 Esse ponto Pertence a reta A essa reta Que a gente vai encontrar Pertence A A essa reta Solução Vamos lá Solução Mais uma coisa Bem simples De ser feito Vou botar aqui É Solução Chamemos Chamemos De R A reta que a gente está procurando A reta pedida A reta Pedida E R1 Essa reta dada Vou chamar aqui E R1 A reta dada Dar nome aqui A cada uma delas Por hipótese A reta R É paralela A R1 Como R é paralela A R1 Essa é a hipótese Do problema Então Então R Será vetor Diretor Vetor Diretor Eu posso pegar o vetor Diretor da reta R Como sendo Lembra que R é paralela A R1 Então tanto faz Eu pegar a reta Que é 1 Não esquecem disso Quando eu escrevo assim Eu estou dividindo por 1 Então quem é o vetor Diretor É 4 I Menos Vou jogar para o outro lado Com sinal negativo Menos J Observa que Z É meu parâmetro livre Eu não tenho Como igualar isso Então se eu igualar isso aqui A T Z é igual a T Então Ele não entra no Vetor Diretor Então vai entrar esse rapaz E vai entrar Esse cara com sinal De menos Então vai ficar assim Então R terá o vetor Diretor V Desculpa Vetor Diretor É V Igual a 4I Menos J Ah, professor Eu poderia pegar outro vetor Sim Qualquer um Que é o quê? Múltiplo desse Ok? Qualquer múltiplo desse Já que as retas são paralelas Seria vetor diretor Da reta R Tá? Obviamente você Pega o mais simples Esse é o mais simples Se você ficar trabalhando com múltiplos Pode ser uma coisa mais chata Tá? Então Logo As equações Paramétricas Paramétricas E simétricas De R Que é respectivamente São A gente tem um ponto Sempre lembra, né? Vamos pegar o primeiro Eu quero o X Y E o Z Tá? O Z Observe que eu tenho um ponto, né? Eu tenho um ponto inicial Que é o ponto A Quem é o ponto A? 1 Menos 3 e 2 Então o ponto A vai dar 1 Menos 3 e 2 Aí O segundo A segunda parte Vem da onde? Vem do teu vetor diretor O meu vetor diretor É Aqui, ó Eu não tenho K Então Vocês estão vendo minha tela? Tá travado Ah, agora funcionou Ó Vamos lá Recapitulando Travou aqui Ó Eu quero encontrar O X, Y, Z Em função do parâmetro E do ponto O ponto eu já tenho 1 Menos 3 e 2 Tá aqui Agora eu tenho que aplicar isso aqui E multiplicar por alguma coisa Vez o teu Quem é essa alguma coisa Que aparece aqui Multiplicando o parâmetro? É sempre os elementos do vetor diretor Ora Mas o vetor diretor Cadê ele? 4 e menos J Então o K é 0 Então vai ficar Z igual a 2 Não muda Mas o X e o Y sim Então vai ficar como? Mais 4T Menos T T real T real Tá? Então essas aí são as equações paramétricas Aqui Vou colocar aqui Paramétricas E agora vamos lá Encontrar A equação simétrica Isso aqui é R Tem a equação simétrica Então vamos pegar aqui Eu vou Simplesmente Isolar o T Nas duas equações E igualar Então vai ficar R É a mesma equação Isso vai dar o que? X Menos 1 sobre 4 Menos Y mais 3 E Z igual a 2 Z igual a 2 Então essa aqui é a equação O que? Simétrica Deixa eu colocar aqui Equação Equação Simétrica Perfeito Então já tenho as duas equações O que é que eu preciso? Se M Pertence à reta Tá? A reta que eu encontrei Tá? Que passa pelo ponto A E é paralela a essa outra reta 1 Aqui que eu dei Então vamos lá M é menos 1 Menos 1 e 9 Então a pergunta Na pergunta que eu quero responder aqui é M igual a Menos 1 Qual é o ponto? Menos 1 Menos 1 e 9 Pertence a R Tá? É isso que eu quero responder Então vamos ver Lembra que Eu tenho o valor da Da minha equação Tá? Minha equação tá aqui em cima Então vou substituir Então Substitua aqui Aonde você quiser Tá pessoal? É indiferente Observe aqui Aonde você substituir Eu vou ter um grande probleminha Que é Exatamente Esse termo Z Ó Se eu substituir 9 Aqui Ou aqui Eu tô concluindo que 9 é igual a 2 Isso é um absurdo Então esse ponto nunca pode pertenecer A reta que a gente encontrou A reta acima, né? Então é bem simples Você poderia já matar a questão aí Note que A coordenada É Vou escrever assim, né? O ponto A coordenada A terceira coordenada A terceira coordenada de M Coordenada De M Vale 9 Que é diferente De 2 Que é exatamente O valor de Z O valor de Z Na reta Diferente de 2 Logo M Não pertence A reta E E acabou Questãozinha Bem simples Tá? Vamos agora Fazer uma Questãozinha Mais um pouquinho mais Rebuscada Tá? Essa daí É a questão número 3 Vamos fazer agora A questão número 4 Tá? Questãozinha um pouquinho mais Rebuscada Vai dar pra fazer bem mais Questãozinha Isso daqui Daqui a pouco eu faço Vamos fazer essa segunda Essa segunda questão Da minha lista aqui Que é a Quarta Pra vocês Quarta questão Vamos lá Questão um pouquinho mais Refinada Considere Considere É a reta S como sendo o seguinte Reta S como sendo Reta S como sendo o seguinte X igual a Menos 1, 2, 2 Mais T Menos 1, 1 e 1 E o plano Pi Que eu vou considerar o seguinte Plano Pi Vai ser O plano vai ser gerado Da seguinte maneira 1, 0, 0 Mais Lambda Menos 1, 0, 1 Mais Mi Que multiplica 2 Menos 1 Menos 1 Tá? Tanto faz Vocês verem Eu tô escrevendo Em termos dos pontos Bonitinho pra gente Olhar, tá? Mas poderia ter Ser dado de outra forma Essa equação Então o que é que eu quero? Item A Tá? Determine a equação Geral do plano Determine A equação Tá? A equação Geral do plano A equação cartesiana Geral do plano O item B Tá? Determine o ponto Q O ponto Q O ponto Q Interseção do plano Com a reta Interseção Do plano Com a reta S Finalmente C Determine o ponto P Pertencente a S P Pertencente a S Correspondente Tá? Correspondente Correspondente A T igual a 2 A T igual a 2 Ou seja Se T igual a 2 Eu quero o ponto P Correspondente E calcular a distância Desse ponto ao plano E Tá? Uma questão bem completa E calcule Mas vocês vão ver Que também é rapidinho De ser feito E calcule A distância P Ao plano Obviamente É É simples De ser feito Para quem está estudando Tá? Vocês vão começar A estudar agora É mais complicado Bem Mas se vocês já estão Estudando há um tempinho Vocês vão ver Que não vai ser Nada complicado Então beleza Vamos lá Solução Solução Vamos fazer o item A Primeiro Então eu quero a equação Do plano Observe que eu já botei O plano aqui De uma forma Para ajudar, né? Então observe que eu já Tenho um ponto aqui Esse ponto Pode ser um ponto Que eu vou denotar qualquer Vou chamar ele de A Tá? É um ponto do plano Só pegar lambda Igual a mi Igual a zero Tá? E a gente sabe Que a gente tem Dois vetores, né? A gente tem um vetor Menos um Zero E Um E a gente sabe Que tem o vetor Dois Menos um E menos um E esses vetores São paralelos ao plano Tá? Da forma que eu escrevi A equação Eles são paralelos ao plano Tá? Então vamos escrever isso Então eu vou pegar Um ponto Pertencer a um plano Significa dizer Que o produto misto Entre esses vetores Que a gente vai encontrar Já já aqui Ele é zero Que vetores são esses? Vamos lá Vamos escrever toda essa conversa Solução Tomemos A O ponto Um zero zero Eu vou sempre pegar O que a questão me dá Tá, pessoal? Não tentem inventar muito não Tentem pegar O que a questão dá Pertencente ao plano Tá? E os vetores Eu vou pegar exatamente O vetor aqui Menos um Zero Um E ver O vetor O outro vetor Que tá ali Dois Menos um Menos um Paralelos Ao plano Pi Ao plano Pi Tá? Vamos pegar um ponto Qualquer do plano Então Um ponto Vou escrever aqui Um ponto Pra ficar bem Claro aqui É x Pertencente ao plano Ou seja Um ponto x Pertence ao plano Vou escrever assim Pra ficar mais claro ainda x Y Z Pertence ao plano C E Somente c A gente já aprendeu isso Esse produto aqui Um produto misto Esse produto misto É zero É zero Pois os vetores Devem ser o que? LD Pois Os vetores Devem ser Linearmente Dependentes Tá? Ora Então vamos encontrar Esse produto É Misto aqui Ou seja Encontrar mais uma vez Um determinante Eu não vou calcular Mais esse determinante Então quem é Ax? É x menos a X é x y d Então é x menos um Y e z Então essa vai ser A primeira linha Isto é O que é que eu quero? x menos um Y e z Vamos ver quem é a segunda linha O vetor u Menos um Zero e um Menos um Zero e um E o vetor v Que eu não me lembro Dois menos um E menos um Dois menos um E menos um Isso daqui dá dois Isso tem que ser zero Que é equivalente A encontrar esse determinante Eu acabei de fazer um Vocês façam esse Isso aqui é x menos um Mais y Mais z Igual a zero Ou ainda Portanto A equação Do plano Pi É dada por É dada por Equação geral Equação Geral Do plano Pi É dada por x mais y Mais z Menos um Igual a zero x mais y Mais z Menos um Igual a zero Ou x mais y Mais z Igual a um Tanto faz Ótimo Agora eu quero determinar O ponto Que é a interseção Entre o plano E a reta Então a gente tem que calcular A interseção Do plano e a reta Então vamos calcular Eu tenho uma reta Eu tenho um plano Então vamos calcular Essa interseção Tá Observa que eu tenho Quem vale Vamos lá Entender Vamos escrever Queremos encontrar agora Queremos encontrar É Eu chamei de que? Que, né Que Só para eu conferir Isso Que É Que pertence A Que é Eu já disse isso Que Eu vou pegar aqui Um ponto Qualquer Queremos contar Que Que é exatamente A interseção Vou escrever assim Queremos encontrar Que Que é a interseção De S Com Pi Então quem é O ponto Que É isso que eu quero encontrar Note que Eu tenho um ponto Dado pela minha Equação inicial Tá Da reta Ou seja É menos um Menos t Vamos ver Eu não me lembro De todos Aqui Quem é esse ponto Aqui Esse ponto é Menos um Menos t Segunda coordenada Dois Mais t Terceira coordenada Dois Mais t Então já Então já tenho Esse ponto E eu quero Que ele esteja No plano Então eu sei Quem é X Y Z Desse ponto Aqui Eu vou Substituir na equação Que eu acabei De encontrar E quero E quero que dê Exatamente 1 Então vamos lá Vamos fazer isso Note que Eu tenho um ponto Note que Q Pertencente A S Interseção P É equivalente A Eu encontrar O que Pega o ponto X Aqui Qualquer O que Que eu estou Chamando Quem é esse ponto Q Esse ponto Q Vamos olhar Lá na equação Da reta Menos 1 Menos t Menos 1 Menos t O próximo É 2 Mais t E Finalmente 2 Mais t De novo 2 Mais t De novo Esse cara Tem que Pertencer Aqui A interseção Ora Mas isso Daqui Pertencer A interseção Significa dizer Que Eu vou Substituir Esse ponto Em asterisco Tomar aqui De asterisco Assim Volta aqui Pra ficar bonitinho Pra vocês Assim Substituindo Substituindo Q Em asterisco Q Em Asterisco Temos O que Que a gente Tem Vamos substituir Menos 1 Menos t Mais 2 Mais t Mais 2 Mais t Menos 1 Isso é 0 Ora Vamos lá Simplificar esse negócio Esse cara aqui Eu simplifico Esse Tá 2 mais 2 4 2 mais 2 4 Menos 2 Dá Mais 2 Quando eu passo Pro lado esquerdo Menos 2 Então Portanto Portanto Isso é equivalente Isso é equivalente a dizer Que t vale Quanto Vale Menos 2 Ora Se t vale Menos 2 Eu quero encontrar O ponto q Quero encontrar O ponto q Vamos substituir t igual a menos 2 No meu q Daí Olha a surpresa Quem é o ponto q Que vale Menos 2 Com menos Menos 2 Com menos Dá mais 2 Com menos 1 Dá mais 1 Menos 2 Com mais 2 0 Mais 2 Com menos 2 0 Opa Isso é exatamente O ponto a Tá Você poderia ter percebido Porque a gente pegou A interseção Lá em cima Já que ele tem que Pertencer É o ponto que Pertence a pi Lembra A gente pegou Um ponto a É o primeiro ponto 1 0 0 Então Esses dois pontos Pertencem Tanto a reta Como o plano Tá Aqui é exatamente O ponto a E acabou Isso aí é uma Questãozinha um pouquinho Mais Mais densa Vamos Vamos para Uma outra Mais Mais densa Vamos para Uma outra Mais densa Vamos pegar Fazer mais duas Para a gente finalizar Vamos considerar Agora Dois planos E um ponto Tá Eu vou querer Escrever a equação Da interseção Tá Dos dois planos O ângulo Entre os planos E vou determinar Uma Projeção Ortogonal Tá Vamos Vamos fazer Essa daí Essa brincadeirinha Essa daí Outra questão Mais densa Para a gente Vamos para Quinta questão Quinta questão Quarta Quinta 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 questão Faltou a C Ah foi Desculpa Ah é verdade Faltou Item C Desculpa Então vamos lá C Desculpa Desculpa Item C O item C É o que? Determine o ponto P Pertencente a S Correspondente a T Equal a 2 E calcula a distância De P ao plano Perfeito Obrigado Então Para T Equal a 2 Eu tenho um ponto Basta eu substituir T igual a 2 Observe que eu quero O ponto P P pertencente a reta A reta S Eu já tenho Tá aqui Aí eu tô dizendo Chama T igual a 2 Chama 2 aqui Faz essa continha Menos 1 Menos 2 Dá Menos 3 2 mais 2 4 2 mais 2 4 Então já tem um ponto P P é menos 3 4 e 4 Eu quero a distância Desse ponto A o plano Então vamos escrever Essa conversinha Mola aqui Que eu acabei de falar Considere T igual a 2 Em S Daí Eu tenho um ponto Que é o ponto P Igual a menos 3 Eu acabei de dizer Aqui Menos 1 Menos T é quanto Eu disse T vale 2 Menos 2 Dá menos 3 2 Menos 2 2 mais 2 4 E 4 Então dá 4 4 3 4 4 Pronto Esse é o ponto Que tá em S Esse ponto tá em S Assim Eu quero o que? A distância Do ponto Ao plano A gente sabe Calcular a distância Do ponto Ao plano A primeira coisa Observa que Eu posso escolher Observe que Eu tenho dois vetores Tá? Dois vetores Aqui Aqui Esse Opa Tem vetores aqui Lembra que a gente Tinha dado Esses vetores E tem o vetor da reta Esse aqui é o vetor Diretor da reta Então a distância Do ponto ao plano Vai ser igual ao que? Vai ser a continha Que a gente Fez já na sala Algumas vezes Isso daqui é 1 ao quadrado 1 ao quadrado Mais 1 ao quadrado Que é aquele vetor Diretor E aí a gente vai pegar Agora O ponto Menos 3 4 e 4 E 1 0 0 Lembra que 1 0 0 É um ponto do plano Tá? Ou seja A gente já sabe Tá aqui Então isso daqui Dá um módulo Distância Número positivo Não precisa simplificar Esse aqui é o módulo Isso daqui vai ficar quanto? Menos 3 Mais 4 Mais 4 Menos 1 Isso daqui dá quanto? Sei lá Essa conta 4 mais 4 8 8 menos 4 4 Embaixo Raiz de 3 Raiz de 3 Tá? Se você quiser simplificar Dá 4 raiz de 3 sobre 3 Mas como eu disse Tentem Deixar isso do jeito Que vocês concluem Fazendo a ponta bruta Não precisa simplificar Deixar Essa coisa simplificada Tá? Então essa questãozinha É simples O item C A gente tem que ter Igual a 2 Encontra o ponto E acha a distância Do ponto ao plano A equação do plano Já tem Lembra que a equação Do plano É dada Aqui ó Equação paramétrica A gente tem o vetor normal 1, 1 e 1 Então a gente tem Uma raiz dele Em cada coordenada Do vetor normal E a gente também Tem o ponto O ponto da reta 3 Menos 3 4 e 4 Tá? E a gente sabe Exatamente Que tem esse ponto Menos 1 Lembra que X mais Y Mais Z Cadê? X mais Y Mais Z Menos 1 é 0 Essa é a equação paramétrica Geral Desculpa Do plano Tá? Então isso aqui finaliza Vamos ver uma caixãozinha Que eu disse a vocês Um pouco mais Robusta Tá Vocês vão ter Uma coisa que eu queria Chamar a atenção de vocês Vocês vão ter Tudo isso Em mãos Tá? Vocês podem Pesquisar Deixar as coisas simples As notas de vocês Vocês não precisam Deduzir distância Vocês não precisam Deduzir ângulo Vocês não precisam Deduzir nada disso Vocês simplesmente Podem usar As formas Que a gente já fez Na aula Tá? Vocês não se preocupem É uma questão São questões Numéricas E rápidas Tá? Não quero vocês Tentando deduzir Para não perder Ah professor Tentei deduzir O ângulo Entre um Um plano Com o outro Não conseguir Não Mas vocês já sabem Peguem aí o material De vocês Deixem tudo separado Tá? Então isso é uma ideia Para vocês fazerem a prova Deixem tudo separado E só apliquem Só apliquem Organizem tudo E só aplica Nas equações Tá? Não precisa deduzir nada Não vou cobrar nada De dedução Nesse primeiro curso De vocês Eu acho que não há necessidade Tá? Eu quero pelo menos Saber se vocês sabem De alguma forma Aplicar Tá? Então vamos lá Vamos fazer Esse daqui É Questão 5 Questão 5 E procurem Essa semana Como foi A aula Foi na segunda Procurem os tutores Tá? Se tiver dúvida Nas questões Que eu estou fazendo Ou escreve lá Eu vou colocar Essa aula amanhã De manhã E vocês podem me fazer Perguntas lá Se não entenderam E a gente bate um papo Pelo Ava Escreva Escreva As equações As equações Da reta R Que intercepta Que intercepta É Tá Que intercepta Da reta R Que Intercepta Ortogonalmente As retas Vou chamar aqui R1 R1 é X Mais 2 Sobre 2 Y Menos 3 E Z Menos 1 Sobre 4 Z Menos 1 Sobre 4 E R2 É X Menos 3 Y Menos 1 Sobre 4 E Z Menos 7 Sobre 2 Tá? Então eu quero encontrar As equações Da reta R Que intercepta Ortogonalmente As duas retas R1 e R2 Tá? Então vamos Vamos escrever Essa questãozinha Eu vou fazer mais detalhado Mas vocês poderiam fazer Diretamente A gente já sabe Que é mais ou menos Encontrar um produto misto Mas eu vou escrever Isso em detalhes Essa aqui Que é interessante Solução Vamos determinar É uma questão Um pouquinho mais longa Porque eu tenho que Determinar as posições Relativas das retas Tá? Vamos Determinar Determinar As posições Relativas Tá? Das retas R1 e R2 Primeira coisa Eu tenho que ver Onde é que estão As ordenadas da reta R1 e R2 Para depois pegar E encontrar Uma reta Z Menos 7 Sobre 2 Isso Z menos 7 Sobre 2 Então Para depois Encontrar Essa reta Que eu estou querendo Que é ortogonal As outras duas Tem que saber Como é que elas estão Então beleza Sejam P1 Igual a Menos 2 Zero E menos 1 Pertencente A reta 1 Vou escrever Ali embaixo Vamos determinar Isso aqui Tá? Sejam P1 Aí eu vou pegar aqui Lembrar Vou pegar o ponto Menos 2 Zero Lembra que eu estou escrevendo Isso aqui Mais 0 E aqui 1 Que eu vou jogar Para o outro lado Então eu vou pegar P1 Como sendo Menos 2 Zero E 1 Esse cara Está na reta 1 E P2 Eu vou pegar P2 Mesma forma Vou pegar 3 Tá? Vou pegar 1 E vou pegar 7 Pertence a reta 2 3 3 1 e 7 Além disso Vamos pegar Os vetores diretores V1 Eu vou pegar Como sendo O vetor 2I Menos 3J Mais 4K E onde é que vem isso? 2I Menos 3J Mais 4K E agora a gente vai pegar V2 Vai ser I Tem 1, né? 4J Mais 2K E V2 Os vetores diretores, né? E V2 Vamos pegar I Mais 4J Mais 2K Vetores diretores Da reta 1 E 2 Tá? Os vetores Escrever aqui Os vetores Diretores Das retas R1 E R2 Respectivamente Respectivamente Beleza Note que Vamos pegar O vetor P1 P2 Tá? Note que P1 P2 Quem é esse vetor? Esse vetor é exatamente P2 Menos P1 Isso daqui é o que? É O O vetor Deixa eu escrever Deixa eu escrever em forma de vetor 5I Aí vocês olhem P1 Isso aqui é 1, tá? P1 Deixa eu escrever isso melhor P1 P2 O vetor Isso aqui é 5I Mais J Mais 6K Vamos ver Eu tenho 2 pontos Eu tenho 2 pontos Eu tenho 2 pontos Gerei mais um vetor Meu terceiro vetor Tá? 3 Mais 2 Por que mais 2? 3 Menos menos 2 A 3 Mais 2 5 1 Menos 0 1 Finalmente 7 Menos 1 6 Tá? Então eu quero saber Peguei 2 pontos De uma reta E peguei um Peguei um ponto de uma reta E um ponto do outro Gerei um vetor Entre elas E quero saber Se essas retas Quais são as posições relativas Delas, né? Então vamos ver O produto Misto Entre Esse vetor Que a gente acabou de descrever Que está entre As duas retas E os vetores diretores Das duas retas V1 e V2 Tá? Então Note que Daí Mais uma vez Eu não vou fazer Esse produto Esse determinante A gente já fez Um determinante hoje Tá aí P1, P2 V1 E V2 Quando vocês fizerem Essa conta Eu espero que eu tenha Feito isso certo Isso dá Menos 44 Tá? Lembra que Isso é o produto Misto Ou seja Vou encontrar O determinante De quem? Primeira linha 5 1 6 Quem é o V1? Segunda linha 2 Menos 3 E 4 Terceira linha 1 4 E 2 E acho o determinante Se o determinante For 0 Então de alguma forma Elas podem se interceptar Como é diferente de 0 Então as retas são reversas Isso aqui é diferente de 0 Obviamente Portanto R1 e R1 e R2 São reversas Você precisa estar com isso decorado na cabeça? Não Olhem as notas Olhem Fiquem com as notas Quem está estudando Deve ter preparado um resumo Quando é que as retas são reversas Quantas são paralelas Quantas são perpendiculares Então fiquem com essas notas Junto de vocês Na hora da prova Para facilitar Organizar Organização Então as retas são reversas Beleza Então agora a gente tem dois vetores O que a gente está calculando? Então as retas são reversas Então vamos fazer uma desenha Eu tenho aqui uma reta Que eu vou chamar R1 Tenho outra reta aqui R2 R2 E aí o que é que eu quero? Observe o seguinte Eu tenho aqui O vetor diretor Escrever que o vetor diretor Dessa reta aqui É V1 Chamei Vou escrever o vetor diretor Dessa reta aqui Como sendo Como sendo V2 Tá? V2 Tá ok? E observa que se eu calcular V1 Se eu fosse calcular V1 Cartesiano V2 Ou seja V1 V2 Cartesiano Produto vetorial Se eu fosse calcular V1 Vetorial V2 Observa V1 Vetorial V2 Tá? Essa Esse vetorzinho aqui Que eu escrevi aqui Para vocês V1 Vetorial V2 É exatamente Tá? É exatamente A direção que a gente está procurando Dessa nova reta Tá? Por que? Vamos escrever isso Note que Né? Observe que Opa Vou escrever de azul Observe que Observe que A direção Da reta procurada Tá? A direção da reta procurada É a direção É a direção É a direção Do vetor V1 Vetorial V2 Gente Sabe que isso é um vetor Tá? Que é Que vai ser ortogonal A quem? As duas retas Observe aqui Se esse cara aqui é ortogonal a R2 Esse cara aqui Vai ser ortogonal a R1 Tá? Ortogonal a R1 Tá? Então Que é Ortogonal Que é Ortogonal As duas retas Dadas Ou seja R1 e R2 Isto é V1 Vetorial V2 V1 vetorial V2 É o vetor diretor Da reta que eu estou procurando Ora Se esse cara é ortogonal a R2 E também vai ser ortogonal a R1 Então esse carinha aqui vai ser exatamente o que? A minha reta que eu estou procurando O vetor diretor da minha reta que eu estou procurando Então a gente vai ter que em algum momento calcular esse vetor Então vamos lá Vamos brincar, né? É o vetor diretor É o vetor diretor Tá? Da reta procurada Perfeito Então a gente já sabe quem é o vetor diretor Da reta procurada Vamos calcular V1 vetorial V2 Mais uma vez Quem é isso? Um produto interno A diferença é que na primeira linha você vai Um produto interno não Um determinante A diferença é que na primeira linha você vai ter IJK Tá? Então Tá aí Quem é V1 vetorial V2 Então a gente já tem o vetor diretor da reta É IJK Vocês calculam, por favor É 2 Depois a gente confere se é isso mesmo aqui nas minhas notas 4 1, 4 e 2 Vamos lá Vetor diretor da reta 1 Quem é? Que eu chamei 2, menos 3 e 4 E o vetor diretor da reta 2 1, 4 e 2 No final aí da tela de vocês 1, 4 e 2 Então tá aqui E quando eu fizer essa continha aqui Vai dar menos 22I Mais 11K 11K Esse é o vetor diretor da reta Que vai ser exatamente perpendicular As duas retas necessariamente É o que eu quero, né? Lembra que a reta é octogonal Tá? Tá Agora vamos determinar um ponto, né? Dessa reta Eu já tenho o vetor diretor Vamos ter que calcular um ponto Um vetor diretor e um ponto Eu calculo o que eu quero Tá? Então vamos calcular um ponto Dessa reta Pra calcular As 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 equações É uma questãozinha um pouco mais rebuscada Tá, pessoal? Um pouquinho maior Beleza Então É Vamos lá Vamos agora Tá? É Determinar Vamos agora Determinar Um ponto dessa reta Dessa reta Tá? Quero calcular um ponto da reta Seja Seja Seja, né? Alfa O plano Que passa O P2 E contém E contém Os vetores V2 E V1 V2 Observa que o que? Lembra aqui, ó Nessa figurinha dá pra ver Observa que Eu tenho O produto vetorial Dos dois vetores diretores De cada reta Que é perpendicular As duas retas E tenho aqui o vetor V2 Então isso daqui Me gera o que? Um plano Então Esse plano É o plano que eu chamei agora De alfa Tá? E esse plano Como P2 Pertence a R2 Eu tô considerando Esse ponto Pertencente a esse plano Tá? Pertencente a esse plano Tá ok? Então a gente já sabe Que Dado Dois vetores A gente sabe que eles são Perpendiculares V2 E V1 V2 Vai gerar Um plano E eu pego o plano O ponto Pertencente a esse plano Porque o ponto Tá na reta Esse ponto P2 Tá na reta R2 Tá? Beleza Seja alfa o plano Que passa por P2 E contém os vetores V2 E V1 E vetorial V2 E a mesma coisa Eu vou fazer com A Tá? E é o ponto de interseção De R1 Com o plano Alfa Observe que aqui Eu vou desenhar um planozinho Aqui Só pra vocês Darem uma olhada Ficaria mais ou menos assim Né? Vou pegar um plano Vou pegar de outra cor Vou pegar um plano aqui Um plano aqui Aqui eu quero encontrar a reta R Daqui a pouco eu escrevo a reta R Aqui eu tenho um ponto A Ponto A E tem um ponto Que eu chamei de P2 Tá no plano P2 Esse daqui é minha Meu plano alfa Acabei de chamar de alfa Tá? Então o que é que eu quero? Daqui a pouco o que eu quero É exatamente Eu tenho que calcular Essa reta aqui Por quê? Porque não é qualquer reta Observa que Eu não posso pegar qualquer reta Eu tenho que pegar uma Que seja perpendicular Aos dois A ortogonal Aos dois Aos dois As duas retas Dadas, tá? R1 e R2 Então tem que ter cuidado Tá? Então vamos Vamos continuar Beleza Vamos escrever o ponto A Seja um alfa O plano que passa por P2 Conte os vetores V1 e V2 E E A E A O ponto de interseção O ponto de interseção Da reta R1 Reta R1 Com alfa Com plano Com alfa Tá? Da reta R1 com alfa Beleza Daqui a pouco a gente vai ver Como Quem é esse 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 cara, tá? A reta procurada A reta procurada Como eu falei anteriormente Na figura A reta procurada Passará Pelo ponto A E a gente sabe E terá A gente já sabe disso E terá direção Ponto A O ponto que eu quero E terá direção De V1 Vetorial V2 Tá? V1 Vetorial V2 A gente sabe Tá? Vamos agora encontrar A equação do plano alfa Com a equação do plano alfa Eu consigo encontrar a interseção Tá? Então vamos ver E vou escrever as equações paramétricas Né? Da reta Beleza É... A equação Vamos escrever assim Logo Logo A equação Do plano Do plano alfa contendo PXYZ Qualquer Um ponto qualquer É... E P2 P2 a gente sabe quanto é Quanto vale P2 Eu acabei de escrever em algum canto 317 Vamos ver Quanto é que vale P2 Aqui ó 317 317 E P2 É dada por É... Contendo o ponto P e P2 E os vetores Obviamente Os vetores V2 E V1 Vetorial V2 É dada por A gente sabe que isso Nada mais é do que O produto P1 P2 P Produto misto Né? V2 V1 Vetorial V2 A gente acabou de fazer até uma questão Sobre isso Agora há pouco Isso é zero Então quem é esse produto misto? É equivalente A encontrar o determinante Desse negócio aqui Provavelmente Quem não Quem não sabe o determinante É bom correr atrás Tá? Vocês vão ter que usar muito Esse cálculo do determinante 1 4 e 2 Menos 22 Zero e 11 Isso tem que ser zero Quando você fizer essa conta Você encontrou o plano alfa Daí Quem é o plano alfa? O plano alfa é 4X Menos 5Y Mais 8Z Igual a 63 Tá? Tentem fazer esse determinante E vejo se é isso mesmo Tá? Eu fiz essa continha aqui rápido Eu não sei se tá certo Mas beleza Imagina que ele Eu imagino que tá certo Se não Um sinal Ou outra coisa Posso estar errado Confira Por favor Agora Eu já tenho um ponto alfa O plano alfa Que é exatamente o plano que dá a interseção Tem os pontos Tem os vetores diretores Tem tudo Então agora eu vou começar a organizar a questão Observe aqui o vetor diretor Que a gente encontrou Foi Ah, eu vou escrever Desculpa Antes de ir pra equação da reta Eu vou escrever as outras equações Escrever as equações paramétricas aqui do Da reta R1 Tá? R1 e R2 Eu vou precisar Pelo menos da R1 Que é o que eu vou precisar agora Desculpa Antes de concluir Tá, isso é a equação do plano alfa Esse planozinho aqui Tá aqui na telinha pra vocês Que tá cortando Essas duas retas E A pertence a alfa E P2 pertence a alfa Tá? E corta essas duas retas R1 e R2 Gera Gera essas Toca nessas duas retas Melhor dizer Então vamos agora encontrar Essa equação paramétrica De R R2 R1 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 Tá? Que é exatamente essa reta aqui Que eu quero Essa aqui R1 Então vamos encontrar Ó Quem é a equação paramétrica disso? Eu vou igualar isso a T Isso a T Isso a T Isolo X Y e Z Vamos fazer isso Tá bem? Ok Agora Agora Encontramos A equação paramétrica E R1 E R1 Neste caso A gente vai igualar aquilo a T Vai ficar o seguinte X Igual a Menos 2 Mais 2T Vamos ver se é isso Aqui Igualei a T 2T 2T Menos 2 Mais 2T A outra é Menos 3 Y igual a Menos 3T Y igual a Menos 3T Finalmente Z Que é R1 Z é quanto? Igualar isso aqui a T Deixa eu colocar em vermelho Da 4T 1 mais 4T 1 mais 4T 1 mais 4T Tá? Agora vamos substituir Esse R1 No plano Porque observa O que é que eu quero Vamos na figurinha Olha só Essa reta aqui Está tocando Passando por dentro do plano Então está gerando um ponto Eu quero exatamente Esse ponto de interseção Então se eu já tenho A cara do Do plano alfa Sei Quem é a equação paramétrica Da reta Então vou substituir X, Y, Z No plano Isso tem que dar Esse ponto Tem que dar Esse pontinho aqui É a interseção Vamos lá Então vamos fazer Essa conta R1 É igual a isso Substituindo X, Y, Z Acima Em alfa Temos Quem é O alfa Não me lembro mais Aqui 4X Menos 5Y Mais 8Z É igual a 63 Então tenho que encontrar T Vai ficar assim 4 que multiplica Menos 2 Mais 2T Mais Menos Desculpa 5 Que multiplica Menos 3T Mais 8 Que multiplica 1 mais 4T Isso tem que dar 63 Quando você for fazer Essa continha Eu quero o valor de T Portanto T Vai valer 63 Sobre 55 Esse é meu valor de T Ora Se eu sei T É 63 Sobre 55 Eu vou substituir Agora Aqui Encontro XYZ Encontro Ponto Interseção Agora Substituindo T Em Asterisco Vou chamar isso aqui de asterisco Temos Quem é o X X é Menos 2 Mais 2 Vezes 65 Sobre 55 Os números não ajudaram muito Mas vai Isso daqui Quando você fizer a conta X vai dar 16 Sobre 55 Y Vai dar Menos 189 Por 55 Eu vou tentar Colocar uns números pequenos Tá pessoal Me desculpa aqui É Iz Iz Que Não Não sabia Que ia dar esses números Tão Tão Grandes 307 Por 55 Lembrando O que é que eu estou fazendo Estou substituindo T aqui Tá Substituindo T aqui Encontrando O ponto de interseção Tá Portanto Que é esse pontozinho aqui Ó A gente já viu na figura Então esse ponto Tem aqui O plano E tem uma reta Cortando Então tem um ponto Alto aqui Então o plano de interseção O ponto de interseção Entre a reta R1 E alfa É o ponto A Que é dado por Esse número Gigante aqui Tá É Portanto Eu vou escrever O ponto O ponto Tá É De interseção Interseção Entre R1 I alfa E alfa Você vê aqui Só Botar a reta No lugar certo Desculpa Aqui Passando pelo menos Vetorial Vetorial V2 O plano é o mesmo E agora eu tenho O vetor diretor E o ponto Tanto simples Vamos calcular a reta Deixa eu ver se eu tenho espaço Não tenho Então vamos finalizar a questão aqui Logo Logo Para terminar Logo A equação Da reta R Que passa por A Por A E tem direção V1 V2 É Isso aí a gente sabe XYZ O ponto É 16 sobre 55 É menos 189 Sobre 55 307 Sobre 55 Vamos ver Tá aqui Ó Os pontos XYZ Mais Mais Agora a gente vai ter O parâmetro Multiplicado pelo vetor diretor O vetor diretor É Menos 22 Cadê o danado Do vetor diretor Aqui Menos 22 Mais 0 J Mais 11K Então vai ficar Menos 22 22T Então vou apagar isso aqui Né Ou S Vamos chamar de outro parâmetro S Eu já chamei T ali Mais 0 Então Isso aqui não tem nada Mais 11S S Um número Real Então essa daqui É a reta R Procurada Na figura Então Essa é a reta R Procurada na figura Ok Bem Aí vocês podem brincar Com distância E etc Deixa eu ver se eu tenho mais outra Outra questão Para a gente finalizar Mais uma Questãozinha aqui Isso aqui não cai Vamos fazer a última Para finalizar Que questão é essa Sexta Isso aqui é 11S Tá 11S 11S Isso não é i não Isso é S Tá Isso é S Ó pessoal Lembra que Como é que a gente Encontrar a equação A gente precisa dos pontos E do vetor diretor Só que o meu vetor diretor Lembrem que Uma das coordenadas É 0 Deixa eu encontrar O do vetor diretor Aqui Ó A coordenada J é 0 Então meu vetor diretor É menos V22 0 e 11 Então é o que está aqui Ó Isso aqui é S É um parâmetro Podia ser T Mas é porque eu usei T aqui Ó Estou usando T aqui Então Eu estou colocando S aqui Tá Poderia ser qualquer parâmetro Poderia ser o mesmo T Só para não causar Confusão Vamos finalizar A última A última questão Com o seguinte É Calcule Seja 6 Calcule A posição relativa Relativa Entre A reta R Que eu vou dar Que eu vou dar Por Menos 1 Menos 4 É 2 Tá Mais 2 Lambda Desculpa Lambda 2 4 E Menos 1 Sim Sim Tudo vai estar disponibilizado No portal E R Pi Posição relativa Entre R Pi O plano É X Igual a 3 2 0 Mais Lambda 1 3 0 Mais Mi 1 1 Menos Então Esse é o plano Pi Então calcula a posição relativa Entre Esses dois Esses dois Entros Uma reta E um plano Então a gente sabe quem é o vetor diretor da reta A gente tem a cara da reta O vetor diretor da reta a gente pode facilmente encontrar É 2 4 E menos 1 Tá aqui Né É E a gente precisa encontrar o vetor normal Só que o vetor normal do plano Pi 2 A gente também sabe encontrar Tá Facilmente Né Então vamos escrever isso Tá Vamos escrever isso Beleza Solução E vamos ver o que acontece entre O produto interno entre eles E ver se O que é que dá Existem inúmeras Se vocês acompanharem as aulas Né Existem várias formas de dar uma olhada nesse tipo de posição Pra ver o que acontece Com o produto Um Então vocês vão olhar o produto interno Outros vocês vão olhar o produto vetorial Tá Então é bom vocês terem isso Mais uma vez avisando Pra depois não me mandarem mensagem Ah pessoal Não tinha tudo próximo Organize Tem uma semana Organize Faça um resumo Pessoal Isso é interessante Quando eu era aluno Eu gostava muito de fazer um resumo Faz um resumo Deixa um resuminho E o bom é que Isso não vai Não é que vocês estão burlando nada Né Foi Eu tô liberando vocês Olharem O livro O que quiserem Então faz um resumo Como é que eu encontro Posição relativa Entre uma reta e um plano Dois planos Duas retas Deixa tudo Um resumozinho fácil Pra que vocês possam procurar Na hora da prova Tá É uma ideia Não esperem fazer isso Na hora da prova Que na hora da prova Na emoção Vocês podem não achar Então façam um resumo Antecipado Durante essa semana Então solução Solução Deixa eu só olhar aqui Se tá certo A reta 2, 4, menos 1 E o plano 3, 2 e 0 1, 3 e 0 1, 1, 1, 1 1, 1 e 0 Tá Solução Então um vetor Por que um vetor E vocês podem Cada um pode escolher Um outro diferente Tá Então Desde que tenha sentido Ou seja Seja um múltiplo desses Então esses caras São vetores diretores Então um deles É o que a reta já me dá Né Em geral a equação Da reta já dá Um vetor diretor Um vetor Diretor De R De R É dado por De R É dado por V É 2, 4 E menos 1 2, 4 e menos 1 É já E um vetor normal Normal Também por que Um vetor normal Porque é o que a reta já O plano me dá Eu posso pegar Qualquer múltiplo desse Que também é normal Ao plano Tá E um vetor normal Do plano Pi Né Que eu chamei assim É É É É Três Desculpa né Plano Plin E eu não tenho a equação É Geral né Então tem que encontrar Primeiro a equação geral Do plano Pi Tá O vetor diretor Da reta R É Esse aí Que tá fácil Mas o O plano Pi Não Agora Agora Vamos encontrar Encontrar Vamos encontrar A equação Geral de Pi Né Pra encontrar o normal Tá Porque eu não dei na forma Na forma geral Tá Observe que o plano Pi Não tá na forma geral Então eu não tenho como simplesmente olhar e encontrar o vetor Eu tenho que encontrar Mas não é difícil de verificar isso né Por quê? Porque a gente tem a equação Dada dessa forma Então eu vou encontrar o quê? Mais uma vez O determinante Tá Determinante de quem? Vamos escrever Aqui tem os vetores 1, 3 E 0 E 1 1 e menos 1 E aí eu vou pegar um ponto P Qualquer Tá E vou tirar desse Cara aqui Então vai ser X menos 3 Y menos 2 E Z Então quem é O determinante Que eu vou encontrar É Vamos lá Agora vamos encontrar a equação geral de P Isto é Isso foi logo o que a gente já fez né Eu P É Qualquer Um ponto qualquer tá P P P P P P P Qualquer C Somente C A gente encontra o quê? O ponto Eu vou chamar isso daqui de De A Esse ponto aqui de A Tá De A Aí eu vou pegar AP Que é P Menos A Tá É AP Opa Desculpa AP Aí eu vou chamar isso daqui o vetor de U e V Tá U E V AP U E V Isso é zero Tá Isso é zero Perdei Beleza Então quem é Esse produto Misto aqui Esse produto misto é Equivalente a A gente já fez um hoje Em detalhes Então só vou escrever aqui X menos 3 É Y menos 2 E Z Vamos ver se é isso Se meu P é um ponto qualquer Que é esse ponto aqui P É X Y Z Se P é um ponto qualquer X menos 3 Y menos 2 E Z menos 0 Que é Z Perfeito Tá aqui E agora Pegar o vetor E pegar o vetor U e V Quem é o vetor U É 1, 3 e 0 Você tem que dar zero E o vetor V é 1 1 e menos 1 Perfeito 1 e menos 1 Quando eu encontrar isso Isso aqui é equivalente a dizer que Menos 3 Menos 3 Menos 3 Mais Y Menos 2 Depois vocês conferem Tá Menos 2 E é zero Que é equivalente Zero Que é equivalente a encontrar a equação 3X Menos Y Mais 2 E Igual a quanto? 7 Igual a 7 Tá Agora sim Eu tenho a equação geral do meu plano E eu sei o vetor normal Quem é o vetor normal? 3 Menos 1 e 2 Logo Um vetor normal Um vetor normal Um vetor normal N De Pi É Vou escrever assim 3 Menos 1 E 2 Esse é um vetor normal Tá Agora o que eu quero? Eu já tenho um vetor diretor E tenho um vetor normal Então eu vou olhar o que acontece com o produto interno Entre esses caras Então Note Que Quem é o produto interno de V Com N V com N é Cadê o V? Só pra me lembrar Que eu não me lembro mais 2, 4 e menos 1 Tá aqui 2, 4 e menos 1 É E N é 3 menos 1 e 2 Então quem é o produto interno? Deixa eu colocar aqui pra vocês Só pra vocês lembrarem Vou colocar aqui de vermelho Depois a gente apaga V é 2, 4 e menos 1 Então quem é o produto interno? Pra quem não lembra É 3 vezes Coloca na ordem Desculpa 2 vezes 3 Tá É mais 4 vezes 4 vezes Menos 1 Mais Menos 1 Vezes 2 Quem é isso? Isso daqui é 6 Menos 4 Menos 2 Isso é 0 Isso é 0 Então isso significa dizer o quê? Quando o produto interno entre dois vetores É 0 Significa dizer que eles são o quê? Perpendicular Lá Então o V é perpendicular A N Ao vetor normal Então o que é que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que a reta R É paralela ao plano É paralela ao plano Pi 2 Tá Então Logo A reta Pi, né Desculpa A reta R É paralela Ao plano Pi Ao plano Pi Tá Ao plano Pi E o ponto A Que eu vou chamar de Que eu chamei de A, né Aqui, ó O ponto Ah não Vou chamar de B Cadê esse ponto aqui B E o ponto B Eu já chamei de A o outro E o ponto B Igual a Menos 1 Menos 4 E 2 Que pertence à reta R Que pertence à reta R Não satisfaz a equação Vamos ver Eu quero agora Que esse ponto O que é que eu tô Vamos com calma A reta R É paralela ao plano Pi Vamos ver agora Se esse ponto B Que tá em R Pertence ao plano E o ponto B Pertence à reta R Não satisfaz Né Não satisfaz A equação De Pi De fato De fato Como é que eu calculo? É só substituir na equação geral Que a gente acabou de encontrar 3x menos y mais 2z Então é 3x Mais Aqui ó 3x menos y Menos y Mais 2z Isso tem que dar quanto? 7 Pelas contas aqui Será que dá? Vamos ver o que é que dá isso aqui Por um lado dá Menos 3 Mais 4 Mais 4 Dá quanto? 4 mais 4 8 Menos 3 5 5 É diferente De 7 Tá? Então o que é que a gente tem? R É paralela Ao plano Só que ela poderia ser o que? Pessoal Por que eu preciso conferir isso? Porque elas poderiam ser Como está no plano, né? Certo? A reta pode estar no plano Então elas são paralelas E a reta não está no plano Porque a gente pegou um ponto E viu que ele não mora Se morasse Significaria dizer que a reta Estava contida no plano Tá? Então por isso que a gente está Olhando o que é que acontece Eu quero a posição relativa Por um lado eu já sei que ela é paralela O vetor diretor Com o normal Então a reta é paralela Mas pode ser paralela Estando contida no plano Não esqueçam disso, tá? Então O que é que a gente tem? Portanto R é paralela Ao plano E R Não está contida no plano No plano Se o ponto que eu considerei Se o ponto A Menos 1 4 O ponto B Menos 1 Menos 4 e 2 Pertencesse também Ao plano P O que é que a gente teria? Que a reta Era paralela ao plano E nesse caso A reta estava contida no plano Tá? Então vocês têm que ter Bastante cuidado Tá bom? Isso é uma questãozinha Simples e rápida A questão mais demorada É aquela posição relativa Da questão 5 Então peço que vocês olhem Olhem o desenho Tá? E a gente finaliza aqui A aula De Exercício Para a próxima Prova No próximo sábado No próximo sábado